Se eu fazer um buia, eu mostro a minha cara Ó, ó, você é da manga Agora o Bicoquinha cair É da Fluxo e Gegê, troca Troca, cai com alguém da Fluxo É dificulta E aí Eu vou fazer um buia, eu vou fazer um buia Eu vou fazer um buia A gente vai fazer um buia Vamos lá Vai me baixo, eu vou fazer um buia Vai me baixo Vai me baixo o cara mexe, o cara tá indoidando rapaziada, o cara dá fluxo GG, deixa eu comentar se ele tá mesmo na fluxo, a fluxo de verdade é o fluxo que inventaram minha filha mas que filha da mãe ó 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Boa. 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 Obrigado.